Tempo de Ócio apresenta Papos Interestelares Nath Oliveira Nossa representante libriana, librianíssima Nath, você se considera uma pessoa indecisa? Sim, não, talvez, como é isso? Acho que sim, talvez não, sim E no quesito contatinhos, você consegue administrar a gama variada de pessoas? Eu acho que meus contatinhos podem responder aqui nos comentários O quão irritada você fica ao ver uma injustiça, Nath? Ai, gente, não sei nem dizer, assim Por ser uma mulher negra que frequentou muitos lugares onde a maioria era branca Eu sempre cresci nesse meio Eu sempre fui muito injustiçada, assim, até eu me encontrar Até as pessoas terem a consciência que elas têm hoje A gente seguiu muito, né? Então, quando eu era uma criança, eu não imaginava que hoje Eu seria essa mulher que eu sou hoje Que teria essas pautas que estão sendo discutidas hoje Acho que é pouco ainda, mas não imaginei que seria também tão rápido Com 25 anos, né? Eu estar falando disso Então, injustiça é uma coisa que, de fato, acaba comigo Eu odeio ser injusta, já fui muitas vezes Mas isso é uma coisa que, assim, eu tenho que controlar Porque eu fico matutando aquilo na minha cabeça Essa injustiça na minha cabeça durante muito tempo Enquanto eu não resolvo aquilo, eu não me sinto bem Então, haja terapia, né? Porque injustiça acontece a todo momento Então... Nath, você é uma apaziguadora de tretos entre amigos? Sou, sou Eu vi isso recentemente lá na minha casa Porque rolou uma tensão de uma conversa, assim Que eu morava com dois amigos Eu moro com uma E aí eu ficava, a pessoa que ficava assim Não, tudo bem Mas a questão que a gente está levantando aqui É que talvez você poderia fazer tal coisa De uma forma mais legal Mais frequente Aí a outra pessoa mais expressada Não, que eu não sei o que... É, isso eu estou passando aqui Agora vai ser o que ela está falando Que você tem que viver mais... E era assim Qual é a sua relação com a arte? Eu dancei minha vida inteira A única coisa que eu queria ser na vida Era bailarina Clássica? Clássica E aí... Só que assim, naquela época Meus pais, eles... Eu era tão fissurada em dança, em arte Que eu deixava um pouco a escola de lado Porque eu ficava muito emocionada Eu lembro que terça e quinta Eu acordava já arrumando minha bolsa do balé Tipo assim... Eu não conseguia fazer mais nada, sabe? Eu só pensava no balé E aí minhas notas caíram Minha mãe me tirou Mas a gente já conversou sobre isso Está tudo bem Ela não entendia na época, né? Que aquilo era uma coisa muito importante para mim E ser bonita assim É porque você é libriana? Não sei Você se considera uma pessoa galanteadora? Muito galanteadora Eu concordo Eu falo isso um pouco com vergonha Mas assim, não é por mal, tá? Sabe? É natural, assim Às vezes eu só... Eu não quero beijar a pessoa Eu só quero paquerar ela, sabe? Eu só quero, tipo assim... Ai, a gente paquerar é tão bom, né? É Você tem dificuldade de falar não para as pessoas? Tenho, tenho Mas isso eu já venho melhorando, né? Ao longo da vida a gente aprende a dizer não Mas eu falo aquele não Mas assim... Que não vai magoar a pessoa Você já ficou na dúvida entre dois amores? Ai, o tempo todo, né? E você não fazia fácil com as pessoas? Ou você é mais na sua? Nem responde, né? Porque ele não sabe A gente que acabou de sonhar aqui Essa querida pessoa aí E aqui a gente já está aqui Então acho que entrosa fácil É, um entroso super fácil Acho que entrosa fácil Sou de boaça Vou chegando, assim No lugar que me cabe Vou em nós poucos Quando eu assusto Eu já estou abracindo Quantos melhores amigos você já fez no banheiro de uma balada? Nossa Inúmeros Todos os melhores amigos estão de banheiro de uma balada? Muitos Tem um que, tipo assim Já conheceu a minha avó Fala o que foi o tempo mais longo que você demorou para superar um ex-amor Nossa, gente Pergunta polêmica, né? Muito Demorei muito É? Talvez um ano e meio Matos O que o seu parceiro precisa ser? Ele precisa saber quem ele é Ele não pode ser indeciso Na verdade não é indeciso Mas ele tem que saber o que ele quer ali Principalmente comigo Então ele tem que deixar claro que Eu quero ser minha namorada Eu quero ser minha peguete Tem que deixar claro, entendeu? Isso me atrai Para fechar Instagram ou vida real? Vida real A gente não pode ficar muito preso àquilo ali não Aquilo ali é só o melhor lado de todo mundo O bom mesmo é a vida real Ali em que a magia acontece Os encontros As conexões As histórias divertidas É tudo no real E esse foi mais um episódio Dos nossos papos interestelares Nos vemos no próximo Esperando que eles estejam gostando Tchau 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 Tchau